agora vamos mudar o jogador, se você apertar bolinha tá vendo aqueles números ali, cada jogador parecem vários números, tá vendo? isso aí é a afinidade que ele tem com os demais jogadores, então vamos dar um exemplo aqui, vamos começar aqui com o goleiro, o goleiro ali tem 79% de afinidade com os lados esquerdo que é aqui que é o Pineda e o Arega o que quer dizer isso? quer dizer que esses jogadores vão aparecer mais pra quando tiver a saída de bola quanto maior esse número, mais os jogadores tem afinidade pra jogar com os outros jogadores pode ver que o Torres aqui ele tem afinidade com quem? tem 80 já é interessante, é muito interessante 80 são de 80, mas só que o Torres já não tem tanta afinidade com o meio de campo central nem com os atacantes, beleza? então o que acontece? o passe ali, ele já não vai sair com tanta qualidade aquele famoso head cap que o cara erra os passes o segredo está aqui, o segredo está aqui, o segredo está aqui quanto maior o número ali beleza? mais afinidade que o jogador tem com os demais, beleza? vamos descendo aqui para você ver aqui, o Arega tem muita afinidade com a zaga pode ver, 84, 85, ou seja, ele vai conseguir sair bem a bola aqui, beleza? os dois volantes tem afinidade de 86, 82, já os atacantes já não é tanto, beleza? vamos descendo aqui aqui tem afinidade também, o Velascos aqui também tem afinidade, o cesaga tem bastante afinidade com os volantes então vai ter boa saída, beleza? vamos ver os volantes aqui os volantes com os atacantes, 80, também tem bastante afinidade, beleza? já esse oiola aqui já não tem tanta afinidade, está vendo? 78, 77 então o que acontece? existe a probabilidade de maior erro de passe, beleza? daquele famoso head cap, beleza? dos jogadores não se apresentarem para receber a bola para ele tipo, meio que se esconder, não tem quando os jogadores se escondem então vai muito por causa dessa questão aqui também, beleza? não quer dizer que você vai ter que tirar ele, não, não é isso aí você vai olhar aqui, ó, precisão de passe, beleza? ó, tanto é que aqui, ó esse aqui já não tem tanta precisão de passe mas ele tem mais afinidade, beleza? então, apesar de não ter tanto passe, às vezes o cara fala pô, mas o over ali, o cara é bom no over, ou seja na força ali, o cara é bom mas na prática ele não ele não rende então vai muito por causa dessa afinidade, beleza? então é sempre bom jogar com o mesmo time que aí vocês vão conhecendo os jogadores vão sabendo a afinidade deles, beleza? vão sabendo o nível de head cap que ele tem com os demais jogadores então é sempre observem essa questão aqui é de afinidade, beleza? vamos descendo aqui, ó, Marcos cai cedo Marcos cai cedo, ó, ele não tem tanta afinidade também com os atacantes, ó tá vendo? o ataque aqui não tem muita afinidade, beleza? e aí os, os, no caso aqui, os reservos, ó também todos, ó cada um que você coloca, você consegue ver a afinidade que ele tem com os demais jogadores então com isso, às vezes, você pode colocar, por exemplo, o vero, ó se você quiser mais afinidade com a saída de bola a gente poderia colocar o vero ali no lugar daquele setenta, um dos setenta e sete ali, ó vamos colocar aqui no lugar do Ayola não, no lugar aqui do Pérez, ó aí o que a gente fez aqui, ó a gente fez praticamente a nossa zaga ter bastante afinidade pra saída de bola, tá vendo? muito interessante isso, cara e na prática, realmente, se você observar se a gente começar a observar você vai ver que os jogadores se aproximam, beleza? pra receber bola e não se escondem da jogada, beleza? acertam passes, ó então já fica a dica aí é uma dica aí que eu não vi ninguém dando, beleza? mas é algo aí que eu já venho estudando há bastante tempo e eu venho observando nas Master League aí essa questão de afinidade com os demais jogadores, beleza? vamos tentar botar tudo 80 aqui, ó vamos ver se tem mais alguém aqui como a gente já fez até ali o meia central que tá 81, ó vamos tentar pegar alguém pra colocar ali no lugar daquele 77 ali, ó tem pouca afinidade com os jogadores, ó vamos, ó aqui, ó aqui é zagueiro, não dá pra colocar ali não no caso ele teria que ser um atacante ou meia vamos ver aqui, ó aqui é a meia central Gabriel Marques mas ele não tem tanta afinidade com os atacantes beleza? porque o time é bem limitado aqui, né? ó, mas vamos colocar aqui ó, vamos ver aqui esse 77, ó ele tem pouca afinidade com os de trás então a gente vai tirar esse Marcos cai cedo e vamos colocar, ó é só ver aqui, ó ele tem muita afinidade ó, esse cara aqui, ó vamos ver quem tem mais afinidade com o ataque aqui aí, eu sei não Erasus não pode ficar ali, né? vamos lá aqui, ó interessante que o Erasus aqui, ó ele tem bastante afinidade é, com os atacantes ali, ó tá vendo? se ele ficasse aqui, ó ele teria mais afinidade do que esse 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 meia central, ó tá vendo? ó vamos colocar aqui não muda muito a maioria não tem muita afinidade aqui aqui, ó vamos colocar esse Martins ali, ó aí eu coloquei o Fidel Martins aqui, ó agora o time tá com bastante afinidade, beleza? vamos tá bem compacto ali só os dois atacantes que a gente não conseguiu é uma boa afinidade com os de trás, beleza? a gente não conseguiu porque os atacantes aqui são ruins mesmo, beleza? mas aí a gente montou então aqui, ó a princípio, ó um time aí é, com bastante afinidade, ou seja vai ter pouco headcap, beleza? é, pra jogar e é isso aí, cara detalhe crucial vocês é vão observar a partir de hoje é isso vocês é não observavam, beleza? beleza